Eles estão discutindo uma coisa que é importante e que pode levar aí em última instância, em última análise, a isso que o Madureira acabou de dizer, que é melar a Lava Jato, porque vão fazer recall de algumas delações. Quais são as delações que estão na mira? Tem uma que vai ser anulada, eu não consegui arrancar, nem com toda a insistência das minhas fontes do Ministério Público, qual é? O que eu consegui arrancar não é a do Delcídio e não é a do Sérgio Machado, que eram as duas principais suspeitas de serem as delações que o Janot resolveu anular. Não é nenhuma dessas, é uma de um delator menos vistoso, mas que vai ser anulada porque ficou provado no decorrer das investigações que não só o delator mentiu, como o fez deliberadamente para proteger algumas pessoas e incriminar outras. E isso vai levar à prisão dessa pessoa e ao agravamento da pena. Isso é bom que seja assim, eu acho que isso é salutar, é uma prova de que as delações estão em aprimoramento, de que elas não são o elixir para todos os problemas, não são a panaceia para resolver a corrupção no Brasil, mas também não podem ser placebo, não podem ser ali uma coisa que você aceita e não surtem efeito porque não são efetivas. Então eu acho que é bom que seja assim, que seja analisado caso a caso, mas é bom que seja assim e seja analisado caso a caso dentro de réguas republicanas, não que um recall generalizado seja feito para você enfraquecer o Instituto das Delações. E ela ir se reunir com o presidente na calada da noite, neste momento em que a sua equipe de transição já está preparando um recall amplo das delações, é tenebroso, é terrível, porque este Instituto das Delações é justamente o que está em xeque, o que está sendo alvejado nesse momento pelos políticos, pelos políticos atingidos, numa espécie de coluio entre PT, PMDB e PSDB. Conta com a simpatia de alguns ministros do Supremo, entre eles o Gilmar Mendes, que já fez críticas bastante duras à delação premiada e tentou, no último julgamento do Supremo, fazer com que o judiciário tivesse um peso maior para arbitrar essas delações. Então, por tudo isso e mais um pouco, é horrível essa atitude da doutora Raquel Dodd. E vejam a explicação que ela deu para anular a reunião com o Gilmar, para cancelar. Ela disse que não atentou que tinha um outro compromisso no horário, que é ridículo, demonstra, no mínimo, desorganização. Melhor não falar nada. E a outra coisa é que ela não tinha atentado também para o tema da reunião, que, por se tratar de uma questão institucional, é melhor ela fazê-lo depois de tomar posse. Quer dizer, está enfiando os pés pelas mãos antes de assumir.